Esse é o maior perrengue pra você, Dilma da Flora? Ah, na época foi, né? Agora, com quatro filhos, eu não me sinto sozinha nunca. Não, sozinha não, mas eu digo assim, isso é uma coisa... O que que te pega, assim? É só isso, é só isso. E quando a gente vai... Mas sabe que eu, hoje, morando aqui, tô há 18 anos. Cada vez que eu vou pro Brasil, tá... Toda vez que eu vou pro Brasil, parecia que era a mesma coisa. Você sente menos parte agora. Eu sinto menos parte. E eu sinto que as pessoas, infelizmente, e a nossa culpa, também se distanciaram e estão ok com isso. E eu fiquei triste. Eu fui na chácara com a minha família e eu tava explicando pra eles quanto que eu queria que meus filhos tivessem essa sensação de família, de suporte que eu tive. Eu sempre fui... Minha família é muito simples. Minha história é bem... Filha de professor. É bem simples. Mas nunca me faltou o amor. Nunca me faltou a alegria dos tios. Minha família ama criança. Ama. Então, eu sempre me sentia muito bem-vinda na casa de todo mundo, assim. Então, eu sei o que isso fez de mim. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.